Boa pergunta, bom para nós, vou explicar o que é aqui. Em 2017, no Bonero tem mais de 250 mil turistas de cruzeiro. Em 2019, nós crescemos 490 mil. E agora, nós começamos a reparar que está virando pisar para o Bonero por carguer. Nós temos Covid, depois da Covid, a pandemia, o barco começa a voltar. Em 2021, nós temos um crescimento de quantidade de passageiros que estávamos com o barco do Bonero. Para nós, a mira também é que a quantidade de carga que estávamos com o Bonero também cresce. Em um período em que a quantidade de habitantes que estávamos com o Bonero também cresce. Em 2016, nós temos o barco que estávamos diretamente fora da Europa, que estávamos com o Bonero. Para que estávamos com o produto, não é um preço mais barato, porque não é um mês para a via de Cossau. Aí, na situação, agora tem dois barcos na Bonero. Não tem que guardar para ir. Guardar dois barcos. Não, guardar um barco que não vai para guardar no mar e 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 no mar. Então, o seguinte dia que o barco estávamos com o barco crucero, então, em dezembro, há quatro dias atrás do outro, que já há dois barcos cruceros em quatro dias. Então, a melhor forma, é que o barco vai para o barco de novo, vai para o barco. O que acontece? É o preço de todo o produto que estávamos com o barco que estávamos com o mar e no mar, é o preço de tudo. Então, o produto que estávamos com o barco de mar e no mar e no mar. Então, o produto que estávamos com o barco mais caro de esta situação que não estávamos com o barco. que passa a dar no momento, o barco, a Arábia, a companhia grande que está estabelecida na Europa, a Arábia, que não está bem no boneiro, mas não está com essa inconstância, não está com nada. Não está convenindo, não está com a condição aqui para visitar o boneiro. Então, não está stop também, não está stop de boneiro, o que nós queremos, nós queremos atrair o tipo de barco para boneiro, diretamente para gasto de produtos no supermercado, para gasto de produtos de construção, agora que nós, a dor de nossa situação, nós talvez esteja trova. Bande-se, se o papo é com a gente, não está atrás do sector de turismo mesmo, o papo é com a gente, não está, por exemplo, com o sorvão, por exemplo, nós constantemente, agora tem roupa de turismo, a gente não está com a gente, não tem espaço, mas nós não podemos cargar. Então, não está atrás, não está mesmo, não está lá, como organizar coisas para o taxista e não é bom, não sabe? Agora nós vamos lá 4 mil gente, agora nós temos dois barcos, não porcarguei, mas nós não temos o suficiente taxista com companhia de tour para oferecer serviços na turista. O que está acontecendo? Dore situação aí, tem gente que está turista, que está vindo, não tem que dar guarda. Uma hora, tem até duas horas para não pôr um tour ou um taxista para não pôr a cor. Lá, tem bastante problema do receitamento, com essa rabia, grita, zumbi, não é bom, não é só para... Não precisa, o bomheiro está pedindo para mim, o bomheiro está oferecendo, mas o bomheiro está só para o serviço. Para o outro lado, não guarda horas em larga, todo esse tempo, um rato não tem o bomheiro, eles não quer aproveitar de ir na hora, quando não tem que ir. Deus dá a rabia, zumbi, e esse receitamento é para nós realizar com cada decisão que nós tomamos, a gente está para ajudar a família na hora aqui, mas a gente está para ajudar também nos juntas, com a gente crescer, com a gente tem a oportunidade de que 10, de 5 horas, não tem, a gente tem um bomheiro, com um bom número ainda, não tem a oportunidade de fazer negócio dentro da temporada, agora não tem a clave. Então, a gente pensa para amanhã, não tem. e... 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 O que é isso?